O governador do estado José Ivo Sartori participou no último sábado da inauguração da unidade de pronto atendimento, a UPA de Bento Gonçalves. Este aqui é o Rio Grande que está dando certo, é prestar um bom serviço, como foi dito aí. Eu acho que quando você oferece a oportunidade para as pessoas serem bem acolhidas e bem atendidas, significa também que não é apenas a inauguração do prédio. A previsão é que sejam atendidos cerca de 350 pacientes por dia na unidade. A UPA possui 120 funcionários e foram gastos mais de 4 milhões de reais desde o início da sua construção em 2011.